Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de recuperação, segunda aula de recuperação, onde nós vamos dar continuidade ao capítulo 21, do qual nós havíamos começado ontem, falando a respeito dos vertebrados, das aves e dos mamíferos. Ontem nos detemos apenas a conversar um pouco as características gerais das aves. Hoje nós vamos falar a respeito dos mamíferos, ok? Vamos ver aí algumas características gerais relacionadas aos mamíferos. Então vamos lá, pegando aí o livro de vocês, livro em mãos, página 292, certo? Onde nós temos aí o assunto relacionado aos mamíferos, na página 292 do livro de vocês. Apontando algumas características gerais dos mamíferos, nós temos aí uma diversa quantidade de espécies, nós temos diferentes espécies, várias espécies de mamíferos, onde esses mamíferos, eles sofreram a adaptação, eles acabam se adaptando a diferentes habitats. Os mamíferos, eles têm essa facilidade de se adaptar a diferentes ambientes. Uma das características gerais deles, podemos dizer assim, a característica geral dos mamíferos, considerando uma das características gerais é essa, que eles possuem essa facilidade de se adaptar a diferentes ambientes. assim como as aves, as aves, os mamíferos são animais endotérmicos, né? Eles conseguem, eles têm a capacidade de regular a temperatura corporal, através aí do próprio metabolismo, eles conseguem, né? Regular a temperatura do próprio corpo, por isso que eles são tidos como endotérmicos, né? Apresentam glândulas mamárias, apresentam pelos, apresentam dentes, né? Só que esses dentes, no caso aí, são divididos, são divididos em inciso, molares, pré-molares, e também temos os caninos, né? Eles, uma característica também específica aí, dos mamíferos, é que eles possuem glândulas sudoríparas, né? Possuem glândulas sebáceas, além, como já mencionado, das glândulas mamárias, né? Que é uma das características dos mamíferos. Com a relação ao sistema pulmonar, ou melhor, o sistema respiratório dos mamíferos, o sistema respiratório dos mamíferos, ele é um sistema pulmonar, né? Os mamíferos apresentam pulmões, onde eles realizam aí a respiração, a oxigenação, né? Outro ponto que nós podemos colocar como característica específica dos mamíferos, eles possuem um diafragma, né? Diafragma é um músculo que está situado entre o tórax e o abdômen, tá? Então, é outra característica dos mamíferos. Além disso, apresenta o tecido adiposo, né? Eles apresentam o tecido adiposo sobre a pele. E esse tecido adiposo, ele acaba atuando como uma espécie de isolante térmico, né? E como uma reserva também de energia. O tecido adiposo nos mamíferos, né? Vimos também, com relação aos mamíferos, que com relação ao sistema circulatório deles, eles apresentam o coração e o coração, no caso aí, com quatro cavidades. Temos dois ápios e dois ventrículos, né? Onde os mamíferos realizam os dois processos, os dois tipos de circulação. Circulação, de pequena circulação e grande circulação. Pequena circulação a gente se refere quando o sangue, né? Ele sai, no caso, ele vai para os pulmões, é oxigenado e retorna ao coração. E grande circulação é quando aquele sangue, ele é bombeado no coração e ele é distribuído para toda a parte do corpo, né? Então, nós vimos isso aí. Algumas características gerais, podemos dizer assim, dos mamíferos, né? No livro de vocês, vocês podem acompanhar aí na página 292. Na página 292, o que eu acabei de falar para vocês de forma mais detalhada. Retornando aí algumas características, os mamíferos, eles possuem a facilidade de se adaptar a diferentes ambiências, habitats, né? Possuem essa capacidade de se adaptar a diferentes ambiências. Outra coisa, outras características relacionadas aí aos mamíferos. Eles são endotérmicos, repetindo mais uma vez, são endotérmicos. Ou seja, eles têm a capacidade de regular aí a temperatura do seu corpo, temperatura corporal. Isso através do metabolismo, né? Seu próprio metabolismo. Só um minuto. Através do seu próprio metabolismo. Com relação aos aspectos corporais, apresentam glândulas mamárias, que são as glândulas que produzem hormônios, dos quais são tidas como glândulas exócrinas, né? Porque são glândulas que precisam de canais para serem expelidos e serem eliminados dessas secreções. No caso aí das glândulas mamárias, acaba sendo expelido o leite, né? Então, as glândulas mamárias acabam fornecendo aí o leite, que é considerado, para essa classe de vertebrados, para os mamíferos, é considerado fundamental, né? É um alimento dos mamíferos, o leite. Então, é através das glândulas mamárias. Isso daí é um dos aspectos corporais e uma das características também dos mamíferos. Os pelos, nos mamíferos, tem a função de proteção, né? De proteger justamente contra o frio, Desculpa, contra o frio, né? E, claro, existe alguns mamíferos, algumas espécies de mamíferos que não apresentam pelos, como é o caso aí dos golfinhos das baleias, né? É diferente. Então, mas no geral, a maioria apresenta pelos, e esses pelos têm a finalidade, têm a finalidade de proteger contra o frio. Então, é isso aí. Os dentes, como eu já havia falado para vocês, os dentes nos mamíferos, os mamíferos que apresentam dentes, esses dentes, eles se dividem, né? Eles se dividem em molares, premolares, caninos e incisos. A quantidade, o formato também vai variar de acordo com a espécie e conforme, lógico, a sua dieta alimentar, né? Esses dentes, eles vão variar também, certo? As glândulas sedoríparas, como eu já tinha mencionado, são as glândulas que acabam eliminando o suor. Também são glândulas exócrinas, né? São glândulas que acabam eliminando o suor. Elas acabam contribuindo justamente para manter a temperatura do corpo deste animal. deste animal, né? Temos as glândulas sebáceas. Já as glândulas sebáceas, elas acabam impedindo, ou melhor, impermeabilizando a pele, né? Elas acabam lubrificando os pelos e produzem odores. Nós sabemos que as glândulas sebáceas, elas acabam produzindo odores. E isso acaba ajudando aí algumas espécies a se comunicarem, tá? São algumas características relacionadas aos aspectos corporais dos mamíferos. Sistema circulatório, como eu já havia mencionado, sistema circulatório é um sistema onde ocorre a respiração pulmonar, né? Os mamíferos, eles acabam realizando as trocas gasodas através dos pulmões, certo? O tecido adiposo, que é o tecido que nós encontramos aí, uma camada de gordura, o tecido adiposo da pele dos mamíferos, ajuda, tem a função aí de um isolante térmico, né? E também é uma reserva de energia, tá? Por que a gente diz que ele é um isolante térmico? Ele acaba evitando que esse mamífero passe por situações de frio, né? Situações de frio extremo. Então, esse tecido adiposo acaba ajudando, essa camada aí de gordura acaba ajudando a esse processo, para evitar que o mamífero, ele sinta bastante frio, venha a sentir frio, então ele acaba funcionando aí como um isolante térmico em determinadas situações, né? Diafragma, que é justamente o músculo que fica localizado entre o tórax e a região torácica e o abdômen, tá? Então, é uma característica específica aí dos mamíferos, a questão do diafragma. Eles acabam conseguindo, como eu já mencionei, os mamíferos acabam conseguindo controlar a sua temperatura corporal, independente da temperatura ambiente, né? Eles conseguem fazer isso aí. Com relação à respiração, mencionei já que é através dos pulmões, o sistema circulatório deles apresenta um coração com quatro cavidades, dois átrios, dois ventrículos. Quanto à circulação nós temos aí, pequena circulação e grande circulação, como eu já havia explicado. Com relação à nutrição dos mamíferos, é bastante diversificada, isso vai variar de mamífero para mamífero, por quê? Porque nós encontramos espécies que se alimentam apenas de carne, outras que se alimentam apenas de vegetais, e outros que acabam se alimentando tanto de vegetais como de carne, né? Então, nós temos aí carnívoros, herbívoros e unívoros, né? Nós temos, de acordo com a alimentação, com a nutrição dos alimentos, nós podemos também classificar esses mamíferos, de acordo com a sua alimentação. Por isso que, antes mencionado, quando eu falei a questão dos dentes, os dentes também vão variar, né? De formato e de tamanho, por quê? Porque vai depender da dieta alimentar deste mamífero. O que é que ele está se alimentando, o que é que ele está comendo, né? Então, isso aí vai variar. Nós falamos também nas aulas anteriores, com relação a este capítulo, nós falamos também a respeito da digestão. A digestão desses alimentos ingeridos pelos mamíferos. A digestão ocorre através de um grande tubo, né? Cuja entrada começa na boca e a saída encerra-se ou conclui-se no ânus. Então, a digestão dos mamíferos é feita dessa forma. Podemos dizer que é uma digestão completa, né? A digestão inicia-se na boca, onde há a quebra daquele alimento, a liberação de enzimas quando passa pelo estômago, né? Vai sendo liberada enzimas, vai havendo um processo digestório aí, até que esse alimento, as substâncias que são inúteis para os mamíferos são eliminadas através das fezes, ou seja, encerra-se no ânus, né? Então, a digestão dos mamíferos, nós podemos dizer que é uma digestão completa. Começa na boca, termina no ânus. Como nós já havíamos estudado em outros capítulos e já tínhamos falado a respeito da digestão de outras espécies animais, né? Dos mamíferos não vai ser diferente. Começa na boca e termina no ânus. Porém, esse alimento, ele percorre todo um tubo digestório, né? Um grande, digamos assim, um grande tubo, aonde, durante todo este caminho, o longo caminho percorrido por este alimento, vai ocorrendo a liberação de algumas substâncias, de algumas enzimas, tudo isso para facilitar esse processo. Ou seja, a digestão dos mamíferos inicia-se na boca, né? Com a trituração do alimento, a mastigação. Já na boca, a boca acaba, aquele processo de mastigação, de trituração do alimento, ali já é liberada algumas substâncias, né? Algumas enzimas que vão transformando esse alimento em unidades cada vez menores e essas unidades cada vez menores são capazes de serem absorvidas pelo intestino, né? Então, há todo um processo com relação ao sistema digestório dos mamíferos. Momento da trituração, que nós chamamos de digestão mecânica, né? Digestão mecânica por quê? Porque você está fazendo movimento com a boca, você está realizando a mastigação, né? Então, nós chamamos de digestão mecânica, os mamíferos realizam esse processo da mastigação. Então, nesse momento, ele já está iniciando a digestão mecânica. A partir do momento que ele triturou aquele alimento, formou aquele bolo, e aquele bolo caiu nesse chamado, entre aspas, nesse tubo, né? Que eu ia ter mencionado aí no livro de vocês, como um grande tubo. A partir do momento que ele vai sendo, esse alimento, ele vai percorrendo esse tubo, ele vai recebendo aí, sendo liberado pelo nosso organismo, algumas enzimas, e essas enzimas vão ajudar nesse processo de digestão, né? Quando essas enzimas são liberadas e agem com relação a esse alimento, nós chamamos já isso aí de digestão química, né? Aonde foi precisa a liberação de enzimas para que esse alimento, ele possa ser, digamos, transformado em partículas bem menores, a fim de que essas partículas menores possam ser absorvidas pelo corpo, né? Possam ser absorvidas pelo intestino. E os resíduos, como eu já tinha mencionado, que são desnecessários, ou seja, que não têm importância nutritiva para o organismo desse mamífero, ele acaba sendo expelido, ou seja, ele vai ser eliminado através do ânus, né? Que nós chamamos de fezes. As fezes são eliminadas por esses mamíferos, certo? Com relação à reprodução dos mamíferos, também nós já estudamos a respeito, já havíamos falado com relação à reprodução dos mamíferos. Os mamíferos apresentam sexos separados, macho e fêmea, no caso, homem e mulher, como vocês já sabem, né? Eles apresentam sexos separados. Porém, a fecundação dos mamíferos é uma fecundação interna, certo? Interna. Com relação ao desenvolvimento do embrião, nós temos três subclasses, que vocês podem acompanhar aí na página 293. Nós encontramos aí três subclasses, desculpa, que é os monotremados, os massupiais e os placentários. Ok? No caso aí dos monotremados, os monotremados são mais raros e primitivos, né? São os mamíferos mais raros e primitivos. Porém, nós temos como exemplo o ornitorrinco e a equina, né? São dois exemplos de monotremados. O que se apresenta como característica mais, assim, fantástica, mais espetacular desse subgrupo é justamente por quê? Porque é um grupo, o fato desse grupo serem ovíparos, tá? Então, é uma das características mais fantásticas desse grupo é justamente porque eles são seres ovíparos. Os onitorrincos e as equinas, tá? Possuem pelos, possuem glândulas mamárias. As fêmeas, no caso aí, possuem as glândulas mamárias, mas não possuem mamilos, tá? O leite, nessa subclasses de animais dos monotremados, o leite, ele acaba escorrendo através dos poros. Os poros do corpo desse animal, no caso das fêmeas, né? Porque as fêmeas, elas não possuem os mamilos, então, esses animais monotremados, o leite, produzido pelas glândulas mamárias, ele acaba sendo expelido através dos poros, onde o filhote, ele passa a lamber a mãe, podemos dizer assim, né? Passa a lamber a fêmea e assim se alimentando. Com relação à fecundação nos monotremados, após a fecundação, no caso, o embrião permanece pouco tempo no útero, onde logo se forma um ovo, tá? Isso no caso dos monotremados. Já os massupiais, podem acompanhar na página 294, já os massupiais, o desenvolvimento ocorre no útero, mas termina dentro de uma bolsa, que nós chamamos de marsupio, certo? No caso dos massupiais, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do útero, mas termina dentro dessa bolsa, que nós chamamos de marsupio. E essa bolsa está localizada justamente na parte abdominal, no abdômen da fêmea, ok? É uma, como muitos de vocês chamam, uma bolsinha, né? É uma bolsinha aí, onde ocorre aí, onde termina aí o desenvolvimento desse filhote, ok? Apresentam as glândulas mamárias, lógico, mas no caso aí se localizam no interior do marsupio, no interior aí dessa bolsa, né? Por isso que eles terminam, acabam terminando aí o seu desenvolvimento dentro. Apesar de serem considerados não placentários, os massupiais, eles apresentam placenta, certo? Os massupiais, eles apresentam placenta, que é justamente uma estrutura que acaba envolvendo todo o embrião. E qual a finalidade dessa estrutura, dessa placenta? É justamente nutrir, né? Permite a absorção de nutrientes e de oxigênio também, certo? Além de eliminação de excreções. Agora, no caso dos massupiais, nós sabemos que ela é pouco desenvolvida, o que leva os animais desse grupo a concluírem o seu desenvolvimento no massupio, certo? Temos aí como principais exemplos de animais massupiais, de mamíferos massupiais. Nós temos aí os coalas, os cangurus, gambás, tá? E as cuícas. São exemplos de massupiais. Já a terceira subclasse, nós temos aí os eutérios, né? Os eutérios, eles são conhecidos como os placentários. Ou seja, eles apresentam uma placenta. E como eu já tinha falado nesse instante, a placenta acaba envolvendo o embrião, né? Então, os placentários, eles são, é um grupo mais numeroso, né? Apresentam uma maior variedade de espécies. Os placentários apresentam uma maior variedade de espécies. O desenvolvimento, neste caso aí, dos placentários, ocorre dentro do útero da fêmea, né? Ocorre dentro do útero da fêmea. Possui, como eu mencionei já, possui uma placenta. Essa placenta, ela já é bem desenvolvida. E essa placenta acaba permitindo aos filhotes nascerem mais desenvolvidos também, né? Mais desenvolvidos que os outros mamíferos. Aí nós temos como exemplos de placentários, animais placentários. Nós temos aí o macaco, coedor, rato, esquilo, a capivara. Alguns carnívoros, como os cães, os gatos, os leões, também são placentários. Temos o mocego, cavalo, temos zebra, né? Temos também as baleias, também são tidas como placentárias, tá? Animais placentários. Com relação aos aspectos ecológicos, mais ou menos isso aí. Isso são só alguns exemplos, né? Mas existem outros. Com relação aos aspectos ecológicos, com relação ao grupo dos mamíferos, nós temos os mamíferos, eles são importantes porque fazem parte da cadeia alimentar, né? Ele tem a sua influência na cadeia alimentar. Porque alguns animais, eles acabam sendo a principal fonte de nutrientes do ser humano, por exemplo, né? Alguns desses animais, eles acabam sendo o alimento fundamental, digamos assim, rico em nutrientes para o ser humano. Então, a extinção, por exemplo, de algum herbívoro, carnívoro ou onívoro, ele vai afetar a cadeia alimentar. Ele vai trazer prejuízos para o equilíbrio do meio ambiente. Ele vai trazer prejuízos para a cadeia alimentar, certo? Então, a sua importância como aspecto ecológico é justamente porque fazem parte da cadeia alimentar. E alguns desses animais, eles acabam contribuindo, são a... É, no caso, a principal fonte de nutrientes para o ser humano, certo? A ausência ou a extinção de um deles, seja herbívoro, carnívoro ou onívoro, vai impactar, né? Vai impactar no equilíbrio do nosso meio ambiente, ok? Eu acho que era mais ou menos isso. Algumas características... As principais características que eu tinha para falar para vocês com relação aos mamíferos. Seria interessante que nós tivéssemos a participação dos alunos para poder haver a interação, para que a gente pudesse fazer alguma atividade também. Porém, como não está sendo possível, vocês podem acompanhar a aula em outro momento, visualizar. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês e tenham uma boa tarde. Um abraço. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós iremos... Na próxima aula, nós iremos trabalhar o capítulo 22, que é justamente relacionado aos ecossistemas e aos biomas. Capítulo 22, nós iremos trabalhar a respeito dos ecossistemas e dos biomas, ok? Então, tenham todos um ótimo final de semana, visto que agora a gente só vai se encontrar a segunda. Então, tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima aula. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.